E se isso foi um golpe, então Alexandre de Moraes não é juiz da Suprema Corte. Cara, olha a merda que esse Lula está fazendo. O Lula, ele está indo, já é a terceira vez que o Lula fala que o caso da Dilma foi um golpe. Terceira vez. Vamos entender. Vamos entender. Tem uma CPI para investigar o dia 8 que o PT não quer. Agora a Gazela falou que não quer. O Disseu falou que não quer. O Lula falou que não quer. Eles estão desesperados com a CPI do dia 8. Desespero total. Ninguém quer. Um outro petista que eu conheço também falou que não quer de jeito nenhum. Não querem essa CPI. Então existe, na nossa visão, existe uma questão, uma probabilidade de que o Lula venha a ser impeachment. Isso existe. Isso é fato. Os petistas têm medo porque quando o Lula ganhou as eleições, ou o Lula foi candidato, o sistema que colocou o Lula, os globalistas que colocaram o Lula ou ajudaram o Lula, colocaram no Lula uma obrigação. O Lula tinha que entrar com o vice. Quem é o vice? O Alckmin. Eu pergunto para você. Existe algum petista que gosta do Alckmin? Sim ou não? Bota ali. Sim ou não? E o petista que está aqui, o Todes. Todes petista pode responder para a gente também. Você, Todes petista, você gosta do Alckmin? Sim ou não? E você, conservador, que está aqui, bota lá sim ou não? Você acha que o petista gosta do Alckmin? Bota ali. Você acha que o Lula gosta do Alckmin? Bota aí sim ou não? Lula. Você acha que o PSOL gosta do Alckmin? Você acha que o Partido Comunista gosta do Alckmin? Não. Porra, para. Se ninguém gosta dessa porra desse Alckmin, então quem é que botou o Alckmin como vice-presidente do Lula? Está entendendo o que eu estou falando para vocês? Está entendendo? Cara, não encontra uma pessoa de esquerda que gosta do Alckmin. Não existe essa pessoa. Não existe. O petista, o PSOL, o PT, o Lula, ninguém gosta do Alckmin. Então como é que o Alckmin acabou sendo vice-presidente do Lula? Bem simples. Os globalistas tiraram o Lula da cadeia, porque o Lula seria a única pessoa que ganharia do Bolsonaro, mas para que isso fosse feito, teria de ter uma segurança. Qual é a segurança? Ter um globalista de vice. Então, o Alckmin, ele está ali, não por causa do Lula ou por causa do PT, mas é por causa de uma demanda do sistema. Tem que ir, mas tem que ir com o Alckmin. É a nossa segurança. É a nossa segurança. Se você começar a fazer isso, a gente dá uma rasteira e coloca o Alckmin no lugar. É a nossa jogada. A jogada é essa. Então, o Alckmin é esse. Então, o Lula, o petista, o esquerdista, já sabe que existe um perigo, existe um perigo de que o Lula leve uma rasteira. Então, quando você vê o Lula falando que houve um golpe para derrubar a Dilma, você tem que pensar no que realmente o Lula está falando. O Lula, ele é fera na política. Ele é cobra criada. Não venha menosprezar o Lula, acreditar que o Lula não sabe o que ele está fazendo. Ah, Fábio, o Lula falou uma cagada. Cara, tudo que o Lula fala é pensado. Tudo que o Lula fala é pensado. Não pense você que ele está falando isso aí porque ele está preocupado com o que aconteceu em 2016. Não pense nisso. Ele não está falando isso. O Lula, ele está olhando o futuro. O Lula já estava vendo que com 20 dias de governo já tinha pedido de impeachment chegando. Então, se tem pedido de impeachment chegando, se eu tenho o rabo preso, eu vou começar a tentar fazer algo para me proteger. Então, essa fala de que foi um golpe é uma fala que ele está colocando na cabeça dos militantes e tentando ganhar o povo brasileiro dizendo que se amanhã me deram impeachment, abriram impeachment contra a minha pessoa, isso é um golpe. Isso é um golpe. É isso que o Lula está mostrando para todo mundo. As pessoas já estão viajando na maionese e começando a acreditar que sim, o Lula, ele, é o cara que se for impeachment será um golpe. Ele está botando isso na cabeça de todo mundo. Ele não está se importando o que aconteceu com a Dilma, pelo amor de Deus. Ninguém consegue voltar o que aconteceu. Só que nessa fala dele se preparar para o futuro, de tentar jogar um verde para colher o Maduro, ele está, nesse momento, batendo de frente com o Temer, dizendo que o Temer é um governo golpista e dizendo que o Alexandre de Moraes é um juiz ilegítimo. Lembrando a você que nós temos coisas que não podemos questionar nos nossos vídeos, porque se questionamos, o canal cai. Mas o Lula está questionando todo o processo de impeachment que foi feito na Casa, na Câmara, no Senado, com o STF presente. E se isso foi um golpe, então o Alexandre de Moraes não é juiz da Suprema Corte. Cara, olha a merda que esse Lula está fazendo. Para ele conseguir colocar uma narrativa, para botar na cabeça das pessoas, ele está cometendo um ato antidemocrático. Um ato antidemocrático. Nesse momento, o Lula está levantando o seu grupinho de gente, a sua gentalha, para uma revolução, para uma guerra civil no futuro. Quer dizer, ele está levantando ódio em seu povo, dizendo que o Brasil não é uma democracia. O que nós precisamos é de deputados, que já temos agora, eu já vi, que vá até o STF, como sempre fez a gazela saltitante, e condene. Vamos abrir processos de impeachment, porque o Lula está sendo antidemocrático. O Lula está dizendo que no Brasil o sistema não funciona. E o Lula está brigando com a democracia brasileira. O Lula está dizendo que a democracia brasileira não existe. Pessoas estão presas há vários dias sem um processo legal, porque eles fizeram a mesma coisa que o Lula está fazendo. O Lula está fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram. Você fala, ah, mas o Lula não quebrou nada. Cara, a instituição não se quebra. Você pode quebrar uma cadeira, mas a instituição não se quebra. Ela não é algo que você pode segurar. Então o Lula está, sim, atacando as instituições brasileiras. Ele está dizendo que o Temer foi um presidente de golpe e o Alexandre de Moraes é um resultado de um golpe. É o que o Lula está dizendo. Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê alguém para chegar o Alexandre de Moraes e mostrar o que o Lula está fazendo? Cadê? Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos deputados? Então a jogada do Lula nunca foi tão clara. Ele está querendo distrair, criar uma cortina de fumaça para você não ver as cagadas que o governo está fazendo. Criar uma cortina de fumaça para que você não tenha visão de que nós precisamos, estamos conseguindo, de repente, trocar a presidência do Senado. Então o Lula, ele vive disso. Do morde a sopra, o Lula vive disso. De cortina de fumaça. Ah, que nós vamos criar a moeda única. A gente sabe que não vai criar a moeda única. Mas você está preocupado, não está? Está. Por quê? Porque ele quis te preocupar. Ele quis te preocupar. A moeda única não vai ser criada. Mas ele fala isso para preocupar as pessoas, para que todo mundo fique preocupado com a moeda única, para que todo mundo esqueça do que realmente está acontecendo. Vocês estão debatendo sobre moeda única, que nunca vai acontecer. Mas dá medo, não dá medo? Dá, por quê? Porque o Lula mencionou. Por que o Lula mencionou algo que você sabe que não vai acontecer? Não vai, mas vai. Vai mesmo? Você tem certeza? Não vai acontecer. Mas ele diz isso para levantar essa cortina de fumaça, para que você venha estar distraído, preocupado com toda a mídia falando de moeda única, enquanto ele faz as merdas que ele está fazendo. Então, tudo que o Lula faz é jogada. E você tem que abrir as suas mentes para entender a jogada. O Lula, ele é isso. Ele fala a coisa e ele se prepara. Nessa fala de que foi golpe, ele coloca a instituição em pergunta, ele coloca na cabeça das pessoas, se houver um impeachment a ele, é golpe, porque ele não pode errar, ele já sabe que o sistema quer tirá-lo, então ele já se prepara contra essa tirada do sistema, ele se protege. É aquela coisa que eu falei para você lá atrás, os globalistas colocaram ele, quer dizer, deram asa à cobra, e agora eles querem tirar a asa da cobra, só que agora é muito mais difícil, porque o Lula começa a querer se blindar.